Música Bem vindos a mais chupado pra especial e no programa de hoje vou falar sobre a Jessica Jones no seu novo encadernado chamado Ponto Cego Essa primeira vez que a Jessica Jones tem que falar devagar foi escrita por outra pessoa que não Brian Michael Bendis Ela foi criada em meados dos anos 2000, fez sucesso pra caramba, foi inserida na cronologia de uma forma até interessante, embora seja um retcon, é um retcon que muita gente gosta inclusive colega de classe do Peter Parker e tal e eu já falei sobre ela, acho que eu falei sobre todas as revistas dela ao longo desses 5 anos de vídeo E agora o Brian Michael Bendis saiu do universo Marvel, foi pra DC e deixou a sua personagem ter vida própria Quem toma as rédeas dessa nova fase da Jessica Jones é a Kelly Thompson que também é uma autora de um gabarito enorme E ela faz uma história bem interessante aqui no Ponto Cego Outra coisa que chama bastante atenção Bem, ela também vem com aquela papel coché, um pouco mais grosso E só dentro dos padrões de 22,90 para 136 páginas Ainda está num valor até um pouco mais baixo do que o normal Alguns centavos mais baixo do que o normal Para o atual patamar da Panini E aqui a gente tem as edições Jessica Jones Blind Spot 1 a 3 E o que é estranho, três edições só em 136 páginas Acontece que a personagem, ela foi uma das que ganhou uma série digital Foram seis capítulos lançados entre junho Na verdade, acho que eram capítulos quinzenais Então foi mais ou menos entre junho e outubro do ano passado, de 2018 Que a Jessica Jones, a Kelly Thompson escreveu a Jessica Jones Junto com o Mathia de Ilulis Que é o desenhista E aí depois, essas edições foram compiladas em Em edições mensais, mais ou menos É meio difícil falar em edições mensais Porque não são necessariamente Mas foram compiladas em três edições Que foram lançadas em banca Que são essas três, Blind Spot 1 a 3 Cada uma dessas edições, elas são maiores do que uma revista normal Da Marvel E por fim, tem o encadernado, o TP Que é o que foi inspirado, o que veio pra cá Pro Brasil Que é isso daqui E aqui a gente tem, como eu disse Três edições norte-americanas Lançadas em banca Mas são seis capítulos Dos quais cinco formam um arco E o sexto Ele joga uma introdução Pro próximo arco Que também saiu de forma digital Só que esse ano de 2019 E provavelmente a gente vai ver O encadernado sendo publicado No ano que vem A única diferença entre a equipe criativa É que a Kelly Thompson Ela tá participando dos dois encadernados O Matias de Ilunis Ele participa dos dois encadernados Só a edição número seis Que é do Márcio Takara Com a Rachel Rosenberg E eu devo dizer que eu prefiro muito mais Os desenhos do Márcio Takara Que são mais tradicionais Mais Quadrinísticos No sentido de super-heróis Do que os desenhos Do Matias de Ilunis Que eu acho eles Muito digitais Foi feito para essa plataforma digital Faz todo sentido Mas eu acho eles sem vida Mas enfim Vamos para a história O que a gente tem É a Jessica Jones Investigando mais um caso Todo o início de capítulo Ela começa Conversando com alguém Que a gente não sabe quem é Ela tá com essa roupa Da Miss Marvel E acorrentada A Jessica Jones Tá sempre bocuda Ela mantém essa Característica É Da personagem Da personalidade Da personagem Mesmo estando presa E Isso se passa Em algum momento No futuro Que a gente vai chegar lá Só no último No último capítulo O que acontece É que a Jessica Jones Tá tendo Um período Razoável Confortável De vida Nenhum Ela não tá sofrendo Ameaças de morte Ninguém tá atacando ela Ninguém tá Controlando ela mentalmente Ela tá vivendo A vida dela Junto com o Luke E com a sua filhinha Que já tá prestes Fazer dois anos A última história Que é o capítulo 6 É o aniversário Da filha deles E é muito engraçado É um capítulo de comédia Que vai completamente Contra o que a gente Tava acompanhando No arco principal Que é um arco de assassinato A Jessica Jones Vai pro seu escritório Logo na segunda página Terceira página Encontra o corpo De uma garota Que depois Ela foi ver Ela já tinha Já conhecia essa garota De um caso Não resolvido Seis anos atrás A garota morta Ela tinha pedido Pra Jessica Jones Investigar Sobre o namorado dela Proteger ela Do namorado Questão de violência Doméstica E tal A Jessica Jones Não conseguiu Fazer isso direito E agora Seis anos depois O corpo dela Aparece morto No seu escritório A Jessica É a primeira suspeita Ela é presa Mas consegue fugir Ou sair da prisão Com a ajuda Do Matt Mordo Aqui aí A história vai se desenvolver Com outras mortes Com Outras mortes Ocorrendo Além dessa Cliente Da Jessica Jones Inclusive a morte Da própria Jessica Jones No final Da primeira edição Acontece que a Jessica Ela leva um tiro Na nuca Ela morre Tem uma cena bem Impactante Dela morta Mas ela volta à vida E a gente fica meio Sem saber O que aconteceu A própria Jessica Jones Não sabe o que está acontecendo Eu tenho o poder De ressuscitar E não sabia E fica meio que Essa dúvida no ar Outras pessoas Que morrem São Por exemplo Pessoas Com Com super poder Ou pelo menos Conhecidas no mundo Super heróico Como a Coelha Branca A Novelo E a Elsa Bloodstone Ok Não são muito conhecidas Mas elas são Elas fazem parte Dos personagens Poderosos Entre heróis E vilões Mesmo que não tenham Super poderes Todas essas Quatro personagens Morrem A Elsa E a Jessica São as duas Que sobrevivem Que retornam à vida Sem Sem saber o que acontece A investigação Vai se dar No meio disso A trama principal Ela vai trabalhar Justamente com violência doméstica Violência Provocada Por esse machismo Nossa de cada dia O cara O cara O principal suspeito Da Jessica Estou tentando não revelar Detalhes da trama Mas o principal suspeito Da Jessica Ele Ele é um cara comum Como existem vários Que a gente conhece Hoje em dia Ele parece ser um cara Bem agradável Mas Entre quatro paredes Existem surtos violentos Que ele machuca A sua própria namorada E é isso que vai se desenrolar Isso ocorre No dia a dia Com várias pessoas A gente nem fica sabendo E a Kelly Thompson Sabe trabalhar De uma forma Bem interessante Essa questão social Que a gente tem No nosso cotidiano Bem, enfim A história vai se desenvolver Eu não vou entrar em detalhes Existe uma trama Elementos místicos No meio A participação do Doutor Estranho É muito engraçado Nunca acorde ele Antes do meio-dia Ele vai ficar bastante Mal-humorado E entre momentos de tensão E momentos mais Cômicos Mais leves A história se desenvolve Bem legal O que eu não gostei Foi mesmo dos desenhos Do Ilulis Ilulis O nome dele também É meio estranho Eu achei eles meio Sem vida Não sei Achei estranho Mas Eu estou mostrando Essa página Porque toda vez Que a Jéssica Jones Encontra com alguém Ela faz uma análise Semiótica Da pessoa A Jéssica Jones Tem esse poder Que ela desenvolveu Por ser uma detetiva Ela sabe Analisar uma pessoa De ponta a ponta E toda vez Que aparece alguém novo É dessa forma Que se demonstra Essa análise Análise pessoal Eu achei bem legal Mostra esses Essas fotos Em sépia Como se fossem fotos De polaroid Mostrando características Da personagem Que acaba de aparecer Isso é uma escolha estética Que vai se manter Mesmo com outro desenhista Mas cai bastante bem Nas histórias Da Jéssica Jones De uma forma Bem interessante Essa análise Bem, mais uma vez Gostei Da história Da personagem Eu acho que ela ainda Continua Num ponto Com poucas histórias ruins Tirando o final Aquela Aquela série Foi uma série mensal De 25 edições Chamada Pulse Que eu não acho Que é tão boa Assim E foi feita Pelo Bens Mesmo Eu acho que A Jéssica Jones E o Alias E toda Toda a trajetória Dela É uma É uma trajetória Muito interessante Muito boa Vale a pena ir atrás E dá até Pra colecionar Toda Toda essa Esse run Todas essas Edições Já lançadas Da personagem Porque ela é uma Personagem de poucas histórias E eu acho até Que por ter poucas histórias Dá pra se trabalhar Muito bem com ela É uma personagem Com superpoderes Que se envolve Com superpoderosos Mas é uma personagem Muito mais realista Que conquista Que pode conquistar Um público Diferente Daquele que acompanha Os superheróis Normalmente Ou aquele público Que Queira ver Uma coisa Um pouquinho diferente Não é à toa Que ela tem Uma série Na Netflix Que algumas pessoas Odeiam Outras pessoas A amam É uma série De três temporadas Que teve seus problemas Em cada uma delas Teve seus problemas Mas que apresenta Uma personagem Desenvolvimentos Humanos Bastante interessantes Mas já falei demais Da personagem Falei demais De tudo isso Comentem aqui Se vocês gostam Da Jessica Jones Se vocês não gostam Se vocês leram Esse encadernado Ou não Acho que quem gosta Da personagem Vale bastante a pena Quem quer apenas conhecer Ou sente saudade Que não vai ter mais O seriado Na Netflix Também é uma oportunidade De ler Essas histórias Então comente A gente com vários comentários Curta o vídeo Assine o canal Compartilhe o vídeo Tudo aquilo Que todo mundo já sabe Como já diz O Rafa Pinheiro Me siga no Instagram No arroba Presto Gaudio Me siga também No Chapéu do Presto Lá no Facebook A gente com vários comentários Até mais E bons quadrinhos